É, todo mundo que acompanha o canal aqui sabe que a maior expectativa tá no retorno de The Walking Dead Mas também estamos esperando muito a volta de Fear porque promete e tem coisa nova Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem, espero que com você também esteja Eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise, isso mesmo Hoje a gente vai focar em Fear The Walking Dead Que vai estrear sua sexta temporada no domingo, dia 11 de outubro No caso a gente já teve vários trailers e tudo mais que saiu Mas soltaram um extremamente novo com várias Não foram poucas imagens não novas, falas novas que indicam mais sobre o que pode acontecer na história, entendeu? Além disso também temos a confirmação sobre coisas dos episódios, títulos e tudo mais Eu vou contar tudo sobre isso aqui, né? Sem mais enrolação, quero pedir muito que você clica no like, me ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, bora crescer com isso aqui Quero compartilhar meu canal de lives, o link tá sempre na descrição Lives de segunda a sexta E como eu informei em outros vídeos, essa semana pode ser que falte um ou dois vídeos Por causa de um procedimento que eu vou ter que fazer aí Mas assim que The Walking Dead voltar, vai voltar seis vídeos por semana cravado, às vezes até mais E vamos direto ao ponto, né? Já quero começar analisando esse teaser Justamente porque ele já começa com essa imagem que é do Morgan E com narração de fundo do Morgan também Então a gente já vê mais sobre ele Sobre a cena, o que deve dar pra analisar é que isso deve ser alguns meses Depois de tudo que aconteceu no final da quinta temporada Que ele tá andando sozinho, não encontrou ninguém Sobreviveu de alguma forma que não tá sendo explicada ainda E tá nessa cidade abandonada de alguma forma E sobre a narração, é mostrado o Morgan conversando com alguém Não sei se é por rádio, alguma coisa assim Mas ele diz que encontrou um local seguro Que a Jeannie não vai encontrar eles lá Ou seja, ele já tá começando a elaborar um plano de conspiração Já tá em contato com alguém lá A gente já tinha uma prévia aqui, o Dwight Talvez a Altya ia encontrar ele Seguindo isso, a gente tem mais uma imagem daquele caçador Ou matador de aluguel que a Jeannie contrata Pra poder achar o Morgan, né? Ele matando A gente já tinha visto isso, então nem compensa falar E seguindo pra próxima cena, temos algo muito misterioso Porque é mostrado a Jeannie do lado de fora de uma cela Conversando com alguém que tá lá dentro Alguém que a gente tinha visto só silhueta em alguns outros trailers e tudo mais Parece muito ser uma mulher Só que mesmo assim ainda não dá pra definir muito bem Só que na cena que eu tô falando, esse teaser novo A Jeannie fala algo como Obrigado por desabafar comigo Ou seja, a pessoa que tá ali na cela contou coisas que estavam guardadas Revelou alguma coisa que vai ajudar a Jeannie pra alguma coisa Aí já entra aquelas dúvidas e teorias da conspiração Será que é alguém dos sobreviventes que a gente conhece? Que aí vai tentar uma estratégia de fingir que tá contando algo pra conquistar a confiança? Ou será que realmente mesmo é alguém que tá sendo torturado físico e psicologicamente E tá revelando coisas de verdade? Entre essas duas dúvidas, coloca nos comentários o que você acha E com isso vamos seguir pra próxima cena Que também é misteriosa, né? Você pode ver que é ambientada num cemitério Tem escrito Dead aí, porque o tema do teaser é o passado está morto, enfim Mas nesse momento é mostrado o John Dory ali nesse lugar Lendo a lápide de uma pessoa E eu quero adiantar já dessa análise Porque uma sinopse conta mais ou menos o que tá acontecendo aí A sinopse do episódio 4, que eu vou detalhar um pouco mais aí pra frente Diz que John investiga secretamente uma morte que foi considerada um acidente E aí cabe mais aberturas de teoria Justamente porque a gente viu aquela cena da Adine conversando com alguém Então dá pra ligar aquilo com isso De forma que talvez aquela pessoa revelou coisas Aí a Adine já não quer usar mais Considerou a morte da pessoa um acidente Mas na verdade assassinou É uma teoria interessante Mas também pode ser outra pessoa da comunidade Nada a ver com aquilo Seguindo essa imagem, a gente tem uma cena que talvez complemente isso Porque temos o Strand Que a gente já disse, né? Que vai estar ali do lado da Adine Não sei se é serviço forçado ou se ele tá traindo mesmo Mas ele tá dando o seguinte conselho pra alguém Se você for por esse caminho, não tem mais volta E trabalhando com os outros teasers e trailers A gente viu que vai ter uma grande interação dele com o John Dory Então pode ser que ele esteja falando pro John Dory Parar de querer investigar demais Parar de querer suspeitar sobre essa pessoa que morreu Que pode dar ruim Seguindo essa imagem, também temos uma muito rápida, misteriosa Que parece ser uma caverna Um buraquinho ali que sai E que tem duas pessoas saindo de lá A primeira parece talvez ser um zumbi É muito rápido, não dá pra saber Mas a segunda O formato da cabeça e a forma como anda Talvez possa ser o Morgan Eu não sei o que ele estaria fazendo aí Se ele estaria andando com zumbis agora mesmo Se isso é um reflexo do que tá acontecendo com o personagem De que ele tá morto, entre aspas Ou que ele é imune Que eu não sei se você lembra Tem aquela teoria, né? Ele andou no meio do zumbi sem estar sujo de sangue Nem nada E o zumbi não fizer nada com ele Seguindo isso, o teaser acelera, né? Mostra a Alicia pegando uma arma Carregando quando um zumbi tá vindo atrás dela Pra atacar Momentos de tensão Temos rapidamente uma nova cena da Luciana Pra ressaltar que todos os trailers e teasers Tem que ter a Luciana E ela tá dentro de um carro Que o negócio que limpa o vidro ali Tá limpando o petróleo Que deve tá caindo Derramamento de óleo e tudo mais Que vai acontecer Mas não dá pra tirar muito dessa cena Só que nas próximas já dá pra falar mais Justamente porque a gente tem uma imagem do Dwight Que a gente já tinha visto Dele correndo Mas parece que deve ser em direção ao Morgan Porque logo aparece o Morgan ali Assustado com um zumbi Indo pra atacar ele E de fundo tem a voz do Dwight falando Morgan, você não pode deixar entrar dessa forma You can't let it in like this É tipo, deixar entrar Eu não entendi muito bem o contexto Mas essa cena meio que comprova pra gente Que o Morgan está em amnésia Perdeu a memória Ou ele morreu mesmo É aquela questão de morreu Ele não é um Morgan antigo Ele é um Morgan que não conhece ninguém mais Eu tô falando tudo isso justamente porque Quando o Dwight fala E dá esse conselho pra ele Mostra o Morgan apontando o taco O bastão dele pra alguém Não dá pra ver quem é essa pessoa aqui Em primeiro plano Mas ele logo abaixa o taco E pergunta Como que você sabe meu nome? E aí assim Podem ser imagens diferentes Como também ali pode ser o Dwight Se o Morgan estiver perguntando pro Dwight Como que ele sabe o nome Então o Morgan perdeu tudo Não lembra de mais nada Agora se ali for outra pessoa Um personagem novo Que vai ficar reconhecendo ele Aí já pode esquecer essa ideia de amnésia Até porque a gente tinha um negócio Que aconteceu em trailers passados Que é um áudio da irmã mais nova da Jeannie A Dakota A menininha nova que vai entrar Falando Eu sei quem é você E parece que é direcionado ao Morgan Do tipo Ela ouviu falar dele na comunidade Ela vai acabar achando ele no meio do caminho E ele vai perguntar Tá, mas como é que você conhece meu nome? Mas enfim Vamos continuar sobre o teaser Porque nas imagens seguintes Tem um zumbi Tem outro Tem um blindado aparecendo Mas já temos essa outra imagem misteriosa Você pode ver, né Pessoas ali com chapéus É, pessoas do grupo da Jeannie mesmo Os capangas dela Que estão procurando alguém Pode ser uma missão ali atrás do Morgan Pra matar ele definitivamente Ou pode ser alguma outra coisa Da comunidade misteriosa Que tá por trás Mas eu prefiro achar que é sobre o Morgan E o negócio é que logo em seguida De fundo a gente já ouve a voz da June Aparece a imagem dela aí E ela tá falando pra alguém Que vai ajudar essas pessoas E a gente sabe Qual que é a localização dela Ela vai tá no negócio lá Que vai explodir de óleo Os poços de petróleo Só que não dá pra entender Quem que ela tá falando que vai ajudar Se é o grupo dela Antigo, né As pessoas que estão se rebelando Ou se ela vai realmente Se entregar ao grupo da Jeannie E falar Ah, vou ajudar essas pessoas Pode ser sim Eu não duvido nada Que ela vai se entregar Pra poder se dar mais bem E não criar desconforto Seguindo isso a gente tem a repetição Daquela cena do Dwight Sobrino no blindado, né Que ele deve tentar pegar de volta Sei lá E é aí que a gente volta Pros poços de petróleo Porque dessa vez É mostrado alguém Em primeiro plano Que não dá pra saber Mas eu posso dizer Que deve ser a June Naquela cena anterior Só que agora Quem tá falando É a Luciana Ela fala Pessoas boas Morrem aqui hoje Ou seja Mais algo Que a gente pode querer ligar Talvez a June Tá falando que vai ajudar O grupo da Jeannie E a Luciana Tá contestando Mas por que você vai ajudar Sendo que pessoas boas Vão morrer aqui Tão morrendo E eu falo muito Que pode ser isso Porque estão explorando Muito a mudança De comportamento De forma que não é só o Morgan Que vai ser um novo personagem Vários dos outros Vão mudar totalmente Seguindo isso então A gente vai pra uma nova imagem Dos cavalos Atacando o blindado E algo que pode ligar Mais ainda Com essa cena Porque em seguida A gente tem uma cena Da Jeannie Olhando pra um lugar Mas pra reparar Nessa cena A gente pode ver De fundo o blindado Então a gente pode Trabalhar com a ideia De que esse grupo rebelde Dos mascarados Que vai ter a Ulti Ou Dwight Estão atacando o blindado Que a Jeannie Está naquele momento Talvez pra matar ela Pra sequestrar ela Algo assim Porque já tá meio revelado Pra gente que vai ter Essa rebelião mesmo Seguindo isso A gente tem uma nova cena Do matador lá Que vai tá caçando o Morgan Dizendo que ele está morto Tipo Se esse cara tá falando Que acha que o Morgan Tá morto E na verdade a gente viu Que ele vai tá vivo Ele não vai morrer Assim do nada Pode ser que o Morgan Tá enganando Tipo Ele pode tá usando Esse negócio de andar No meio dos zumbis Pra enganar o cara Ou alguma outra coisa Mas que vai despistar Esse matador E vai gerar outras coisas O grupo pode crescer mais Como rebelde então Seguindo isso A gente tem uma cena Eu acho que pode ser De reencontro né Que é a Altia Abraçando alguém E considerando o tamanho Do cabelo A cor e tudo mais Eu acho que deve ser O Dwight Deve ser o primeiro Reencontro deles Porque as outras Tem eles juntos Na próxima imagem Temos um personagem Um pouco conhecido Sofrendo Que eu esqueci o nome dele agora Mas era aquele cara Que na temporada passada Pintava as árvores E essas coisas E será que ele tá Sendo torturado Ele tá sendo mordido É o momento que ele vai morrer Então não sei dizer Mas é uma imagem Misteriosa também Na próxima cena Temos o John Dory Ali rapidamente caminhando Com autoridade Como alguém bravo E que comprova mais ainda Que ele também Vai estar no grupo da Jeannie Mas como eu já disse Não deve ser traição Ele deve estar ali Como uma forma De encontrar Um jeito de encontrar A June de novo né Ele tá só colaborando Pra tentar o melhor Depois disso Temos algumas cenas Bem rápidas Uma briga corpo a corpo Ali no escuro Que não dá pra ver Quem que é Temos também Uma cena do Strand Ali com um fuzilzão Atirando em alguém Que também não dá pra saber O que que é Mas fica aí E aí por fim A gente volta Pros poços de petróleo Quando tudo explode É mostrado ali Tudo explodindo Mostra a June ali Rapidamente Mas explode tudo Então várias pessoas Vão morrer naquele lugar Vai dar uma treta tensa Se eu não me engano É a primeira vez Que mostra lá explodindo Porque os outros Tiam mostrado chamas Pessoas sujas Agora vai destruir tudo Então não vai ter aquela fonte Quase infinita De combustível Igual a June sempre teve Problemas e mais problemas E assim Esse foi o teaser Essa foi a minha análise Do que que eu consegui ver Vamos seguir então Pros títulos e sinopses Dos primeiros quatro episódios Que saíram Vamos falar então Do episódio 1 De acordo com informações O nome dele é The End is the Beginning Que seria em português O fim é o começo E que se a gente for Raciocinar sobre o título Dá pra entender mudanças mesmo A principal palavra que vem Porque o final da quinta temporada Seria o fim E agora temos um novo começo E vamos pra sinopse desse episódio Porque ela diz o seguinte Morgan que está mortalmente ferido Deve decidir se ajudará ou não Um desesperado desconhecido Enquanto um misterioso Caçador de recompensas Tenta finalizar o serviço de Jeannie É a parte final do caçador Que vai tentar matar o Morgan Por tudo ali A gente já sabia Já falei pra vocês Mas esse início aí Eu não sabia Taser nenhum trailer Não me mostrou isso Ali fala que o Morgan Vai ter que decidir Se ajuda um desconhecido ou não Então pode ser um personagem novo E ligando com aquela cena Que o Morgan pergunta Como você sabe o meu nome Pode ser pra essa pessoa Que ele tá perguntando O cara já ouviu falar do Morgan E é isso Tá pedindo ajuda pra ele E tudo mais Vamos pro episódio 2 agora O título desse episódio É Welcome to the Club Que em português Seria Bem-vindo ao clube E se a gente for analisar Alguém ali Então tá abrindo mão De ser só o prisioneiro E o sobrevivente E tá entrando no clube Ou seja Entrando pros capangas da Jeannie E esse título Me remete muito Talvez ao Strand E ao John Dory Deve ser nesse momento Que eles passam a ser Os soldados do grupo Passam a ser capangas Eu acho que é por aí E sobre a sinopse Eu vou ler que ela diz o seguinte Virginia obriga Alicia e Strand A cuidarem de uma Incomum ameaça De zumbis Sim Eu sei que eu falei De John Dory e Strand Antes E nesse negócio Fala da Alicia No caso Mas o que dá a entender Pra mim É que nesse episódio Então vai mostrar eles Chegando na comunidade E a Virginia vai designar funções Pra eles Que é defender dessa horda Só que eu acho Que vai funcionar Da seguinte forma O Strand vai pra um lado E a Alicia vai pro outro O Strand meio que Entra pros soldados E tudo mais Consegue benefícios E a Alicia se rebela Fala Não, não vou ajudar E tudo mais E vai presa E aí que tem aquela cena Dela com os prisioneiros Enfrentando a horda Deve ser por aí Seguindo então Vamos pro episódio 3 Que o título é Alaska Sim A parte dos Estados Unidos Que fica lá no extremo norte Pois é Desse título É o único que não dá pra analisar Nem imaginar o que que é Será que eles vão pro Alasca Ter um projeto pra isso? Não sei Vão pra sinopse Ela diz o seguinte Althea e Dwight se rebelam Em uma missão de reconhecimento Para seguir mais uma pista Sim Você que acompanha Já viu que eu falei sobre isso Que eles vão se encontrar Que ela vai estar jogando o Flare Mas essa questão final De seguir mais uma pista Que fica a dúvida Então eles encontraram outra pista Pra alguma coisa Mas é pista pra quê? É pra descobrir se o Morgan morreu mesmo Tá vivo? Pode ser isso? Ou pra descobrir um segredo Sobre o grupo da Jeannie? É essa que fica a dúvida Coloque nos comentários O que que você acha Pra fechar então Vamos falar sobre o episódio 4 O título dele é The Key Que em português É A Chave E se a gente for analisar A chave é o símbolo Do grupo da Jeannie Então pode ter algo Muito por trás Do que que significa aquilo Qual que é as práticas deles E a sinopse diz um pouco Sobre isso, né? Eu já li pra vocês No início do vídeo Que é aquela que diz Que o John investiga secretamente Uma morte que foi considerada Um acidente O típico descarte De alguém que eles não precisam mais Que só justificam Que foi um acidente Mas na verdade é assassinado E nesse momento O John pode ser um dos primeiros A começar a desmascarar O que esse grupo faz Mostrar que na verdade Eles não praticam o bem Como eles falam Praticam o mal Mas todas essas questões Misteriosas Significados Não tem como entender Só por trailer e sinopses Então fica muito no ar E eu quero deixar pra vocês teorizar No mais Esse foi o vídeo Quero pedir muito Que você clica no like Me ajuda muito na divulgação Por tudo aqui que eu tô postando Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Vamos crescer Rumo aí a um milhão de inscritos Quero compartilhar minhas redes sociais Principalmente meu Instagram Tá sempre aí embaixo Segue lá Quero compartilhar meu canal de games Tô voltando a postar Segue lá também Se inscreve se você curte E no mais É isso aí né Um abraço Fui! E no mais